O que é a banda dos paredões? Ela morava na cidade, só curtia a balada Não queria ouvir falar de vaquejada Então com muito esforço eu trouxe ela pro sertão Pra conhecer festa de gado e ver o boi cair no chão Aí ela gostou, não quer mais ir embora Não usa salto alto, só bota e espora Falou que adorou o calor do sertão e de dançar porra Colada ao som do paredão, ela se apaixonou Por vaquejada na pegada do vaqueiro, deixa ela arrepiada Ela se apaixonou por vaquejada e deixou de ser patricinha Agora é vaqueirada a estrada Ela morava na cidade, só curtia a balada Não queria ouvir falar de vaquejada Então com muito esforço eu trouxe ela pro sertão Pra conhecer festa de gado e ver o boi cair no chão Aí ela gostou, não quer mais ir embora Não usa salto alto, só bota e espora Falou que adorou o calor do sertão e de dançar porra Colada ao som do paredão, ela se apaixonou Por vaquejada na pegada do vaqueiro, deixou ela arrepiada Ela se apaixonou por vaquejada e deixou de ser patricinha Agora é vaqueira a estrada Bora meu parceiro Sérgio Ano, âmbito do gol abençoado Meu parceiro Sérgio do Coco Paredinha por Roseno Meu parceiro Eric, tamo junto Paredão nos prims Bora meu parceiro Sérgio Gravações Paredinha H5 Bora meu parceiro Orlando Eita porrazão Repertou a covença Meu porrão do me swing Bora meu parceiro Marciano O homem da barraca cai na água Tamo junto meu parceiro Pizerra por rações Peço homem A casa de ração mais completa de Sucatinga Tamo junto Se liga senhor DLC Divulga Music Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Para quem era só um esqueminha Um loucinho de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de parra Tá dormindo comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Aplicativo TV Liberty Pensou, pediu, chegou Bora meu parceiro Lucas Rodrigues, tamo junto, ô rei Eita corrazão Paredinha tenebrosa, bora meu parceiro Berim Anderson Lima, Celta Desmantelho Chama Carlinhos Play Mais um novo aí, repertório novo A fã dos Paranões Corrado Luiz Swing Bora Junior Taxi, nosso motorista oficial Bora seu Antônio de Cotinha Eita corrazão Bora meu parceiro Gilcindo Garbordo Minha migarina LC Divulga Music Vamos a Carlinhos Play Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da malada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Me bebe seu orgulho Me bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peixe será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero É a canção do desespero Vai pro banheiro da malada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a boca Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peixe será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peixe será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peixe será esquecido Me bloqueia, me odeia Me bloqueia, me odeia Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu peixe será esquecido Sai desse paredão sofrido É paredinha H5 Paredinha Chico Lava Jato Mais um novo aí, repertório novo Meu forrado me siga E essa é dele, meu parceiro Thales Rude nele Tamo junto, meu irmão Barraca Caiágua Bora meu parceiro Marciano Bora meu amigo Robinhos Cai-se com a tinga Jogou em troféus Carlinhos, esse pegue, reprimos Eu nasci humilde Pra mim não foi fácil Tentar vencer saindo lá de baixo Onde todo mundo te joga pra trás Eu sou vencedor pela batalha que travo Tô sempre em frente e sem ninguém do lado São poucos amigos e muitos otários Hoje eu deixei de namorar pra vacilão E quer se aproveitar depois de ver no chão Perdido e sem condição Eu só sou um moleque sonhador Nunca precisei passar ninguém pra trás Eu tô na luta, no corre, sonhando com tudo que é meu Não tente apagar o brilho que Deus me deu Faça o seu que eu faço o meu Eu nasci humilde, pra mim não foi fácil Tentar vencer saindo lá de baixo Onde todo mundo te joga pra trás Eu sou vencedor pela batalha que travo Tô sempre em frente e sem ter ninguém do lado São poucos amigos e muitos otários Hoje eu deixei de namorar pra vacilão E quer se aproveitar depois de ver no chão Perdido e sem condição Eu só sou um moleque sonhador Nunca precisei passar ninguém pra trás Eu tô na luta, no corre, sonhando com tudo que é meu Não tente apagar o brilho que Deus me deu Eu só sou um moleque sonhador Nunca precisei passar ninguém pra trás Eu tô na luta, no corre, sonhando com tudo que é meu Não tente apagar o brilho que Deus me deu Faço o seu que eu faço o meu Fora meu parceiro Wesley, Eduardinho Fora meu amigo Dinho, meu amigo Rony Galera, faça do Cláudio de Santa Maria 1 Tamo junto, meus parceiros Se é meu porró, tomei, swing, carlisco Comercial Eliango, miserra de rações Tamo junto É repertório novo, é o meu porró, tomei, swing A banda dos paradões Hoje a eco-pulsa em Morro Branco Fora minha amiga no PSA LC Divuca Music Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá já Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá já Fora minha amiga Iara Variedades André Produções, tamo junto Eita porrazão Fora meu parceiro Gabriel Rosero Vale o cachorrão Não posso ver uma festa que eu vou entrando Não posso ver o item Eu vou me embriagando Não posso ver uma boca que eu vou beijando E já são quase trinta anos Nesse ramo Chegou fim de semana Eu entro no meu carro Sem gato, reboque, selo Meu cavalo É sexta-feira, bagaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga Olha, são três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga Bora meu parceiro Fielzinho Rosero Meu parceiro Suajson O menino Rosero estourou Olha, eu não posso ver uma festa Que eu vou entrando Não posso ver um item Eu vou me embriagando Não posso ver uma boca Que eu vou beijando E já são quase trinta anos Nesse ramo Chegou fim de semana Eu entro no meu carro Vem gato É bom que selo meu cavalo É sexta-feira A bagaceira começou É hoje que eu bebo e faço amor São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga Olha, são três coisas no mundo Que eu não largo, largo nessa vida Oh, oh, baquejada e rapariga São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Ó, ó, maquejado e rapariga Comercial é o Leandro Mercadinho, Robinho e Lagoinha De Costa Avenida e Beberibe Bora meu parceiro Batista Varedão nos primos Sérgio Gravações Baturpa, Bencox, Santa Maria 3 Coragem do Cedês, Edson Cedês, Jornal Cedês Chama Carlinhos, vem, vai!